O Ministério Público denunciou por corrupção um dos vereadores de São João de Iracema. Teodomiro Xavier Carvalho Filho teria pedido propina para o ex-assessor jurídico no período em que o advogado prestou serviço à Câmara. Na época, o vereador ocupava a presidência do Legislativo. O Juliano, o Fábio vem hoje fazer a folha e amanhã está na mão. Amanhã você já vem e já deixa no jeito. O áudio leva 35 segundos para deixar explícito a exigência de um pagamento. Esse já traz também aquela parte nossa lá, combinado, para amanhã. Valeu? Amanhã certeza. Porque sexta ninguém trabalha aqui, então vai fazer isso amanhã. Forte abraço. O valor solicitado pelo até então presidente da Câmara, Teodomiro Xavier de Carvalho Filho, seria referente à parte do dinheiro que o advogado estava recebendo pelo serviço prestado ao Legislativo. Já neste outro áudio, o vereador teria deixado um boleto pessoal para o advogado pagar, com o próprio dinheiro, como forma de agradecimento por estar ocupando o cargo. Como a fatura não teria sido paga, o vereador se irritou. Doutor, olha, é o seguinte, se você me fala que você ia fazer isso aí, eu tinha pago o dia 23, tá? Então, assim, deixa isso quieto, tá? Porque, assim, eu não gosto das coisas desse jeito. Se você fala, Teal, eu não tenho esse dinheiro aqui para fazer isso aqui, não ia dar certo, tá? Então, me dá aqui que eu resolvo isso. Depois a gente via. Mas agora você pegou para fazer isso, você fala que você ia ter que ir salgado ainda, fazer isso. Eu ia transferir para a tua conta, doutor. Então, assim, ó, tem que ser preto no branco. Sim, não. Não tem meio termo, você entendeu? Se você me fala que você não teria isso dia 24, dia 23 eu tinha feito isso para você. Então, fala, ó, não posso pegar isso aqui. Eu já faria isso dia 23. Segundo a denúncia do Ministério Público, as mensagens foram enviadas por ao menos três vezes no mês de julho de 2018 para o celular do advogado Juliano Valério de Matos Mariano, em horário e locais diferentes. Na época, Juliano havia sido contratado em caráter emergencial para prestar serviços de assessoria jurídica para a Câmara de São João de Iracema. Só que para se manter no cargo, teria que repassar uma porcentagem do dinheiro que estava recebendo pela prestação de serviço. Uma prática conhecida como rachadinha. Ele me convidou para ir para a Câmara, para prestar serviço jurídico na Câmara, pois ele estava sem advogado. E de início, um contrato emergencial, eu aceitei. E nesse tempo, desde o início, começaram alguns pedidos como esse que você pôde ouvir. Foram alguns. Eu consegui, de certa forma, enrolá-lo até o fim do contrato emergencial. De acordo com um documento do MP, os pedidos feitos por Teodomiro para que o advogado repassasse os valores eram feitos por meio de áudios e mensagens escritas, enviados por um aplicativo de bate-papo pelo celular. Como esta, em que ele reforça o pedido do pagamento de R$ 200,00 e manda a foto do cartão com os dados bancários e solicita o depósito até às 9 horas da manhã. Neste outro print da mensagem, o vereador Teodomiro reforça que o dinheiro não havia sido depositado e fez ao menos duas ligações direto do aplicativo para tentar falar com o advogado. Ele chegou a algum momento a confrontá-lo para saber o porquê que o senhor não havia cedido? Por que ele não queria pagar esse valor que ele pedia? Não, confrontar não. Ele chegava a simplesmente dar a entender que minha vida ali não seria longa, né? Que eu teria prazo de validade ali. Ainda na mesma época, a Câmara fez um processo de licitação para contratar, em definitivo, uma assessoria jurídica. E o doutor Juliano venceu esse processo. Mas como ele não teria aceitado pagar a propina para o então presidente da Câmara, o vereador Teodomiro, o próprio revogou a licitação e passou os serviços a uma advogada que não tinha contrato com a Câmara. Diante da situação, o advogado chegou a vir até a Câmara de Vereadores de São João de Iracema, mas nenhuma providência foi tomada. Com a ajuda de outro vereador, imunido de todos os documentos que possuía, foi até o Ministério Público, que aí solicitou a presença da Polícia Civil no caso. A essa altura, o caso não só parou na Delegacia Seccional de Arassatuba, que investigou e concluiu que havia fortes indícios de crime de corrupção passiva, como também foi parar na boca do povo. Mais uma vez, o assunto deixa as pessoas desapontadas com a política brasileira, que precisa de mudanças. Quando ele está querendo a propina, ele está querendo sair na melhor. Levar vantagem. Isso. Levar vantagem. O melhor que eu falo é a vantagem. Tinha que punir, ser punida, né? E ser banida da política, né? Ser totalmente, pro resto da vida, proibido de escandadar um cargo público. Eu acho que tem que ser honesto, né? Honestidade é tudo. O resultado da investigação foi enviado ao Ministério Público de General Salgado, comarca de São João de Iracema, que decidiu oferecer denúncia contra o vereador. Tentamos falar com o Teodomiro, mas, segundo informações, ele estaria em um curso em São José do Rio Preto. Mais cedo, por telefone, disse que não estava a par da denúncia e que iria se pronunciar por e-mail. Procuramos o atual presidente da Câmara, José Medeiros Neto, do MDB. Por telefone, disse que se for comprovado que o vereador cometeu esse crime, vai tomar as devidas providências. Agora, a denúncia será analisada pela Justiça, que pode ou não iniciar um processo criminal contra o vereador, por corrupção passiva. Nossa produção conversou por telefone com o vereador Teodomiro Xavier de Carvalho Filho no dia 18. Ele disse que ainda não tinha conhecimento da denúncia do Ministério Público e que iria se pronunciar por e-mail. No mesmo dia, enviamos um e-mail pedindo, então, uma nota oficial, mas não recebemos resposta. Na última sexta-feira, dia 21, encaminhamos mais um e-mail para o vereador pedindo que ele se manifestasse sobre o caso. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno.